E olha gente, foi condenada a 24 anos de prisão em regime fechado a camareira que passou por um júri popular em Rio Preto. Em 2017, ela matou o filho logo após o parto e alegou que a criança era fruto de um estupro. Vamos ver. O júri teve duração de mais de seis horas. Andressa Beijes Molina, que está presa na penitenciária de Tremembé, foi ouvida pelos jurados e por diversas vezes chorou. O promotor de justiça, Marcos Antônio Lelis Moreira, descartou a tese de infanticídio, quando o crime é praticado pela mãe por algum distúrbio logo após o parto. Na verdade, o aborto leva ao risco a mãe, o parto oriente. Então a pessoa faz uma opção para chegar até esse momento do parto, porque é mais seguro para ela como mulher. A gente sabe que o aborto é proibido no Brasil e, enfim, se ela saísse para essa situação, com certeza correria risco de saúde. Andressa foi condenada a 24 anos, 10 meses e 20 dias por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela deve permanecer presa na penitenciária de Tremembé, em regime fechado. O crime aconteceu em 2017, quando Andressa estava em trabalho de parto e ligou para o corpo de bombeiros. Mas, quando a equipe chegou até a casa, ela se recusou a abrir a porta e escondeu o corpo do bebê embaixo da cama. Na época, ela foi presa em flagrante. Nessa terça-feira, durante o júri, a defesa, por sua vez, disse que por ter sofrido vários traumas e sido vítima de um estupro pelo próprio tio, que está foragido, Andressa não teria cometido o homicídio e deve recorrer da decisão. O crime que foi praticado foi um outro tipo penal, um outro crime, que é chamado de infanticídio. De acordo com os fatos que aconteceram, nós iremos recorrer, sim, solicitando um novo julgamento. Inclusive, se não for o caso de novo julgamento, uma redução dessa pena, que está extremamente alta.